Olá pessoal, estou aqui com mais uma dica sobre o aplicativo Caixa Tem, você que está tendo muito problema com ele, como várias outras pessoas, e que está dando muito erro, inclusive esse que você está vendo aí, que não foram encontrados os registros na hora que você vai fazer sua autenticação. Bem, esse erro geralmente acontece, além de ser problema do sistema, pelo fato de você colocar, por exemplo, registro de outra pessoa no seu celular, você está fazendo um cadastro de outra pessoa, e na hora que você vai fazer o seu, ou outro, qualquer, continua com o registro dessa pessoa que você está fazendo, que ainda consta dados de outra pessoa. E vou ser bem claro aqui, que essa dica que eu vou dar, pode resolver, certo? Pode resolver, pode ser que não resolva, mas o certo é tentar, ok? Para que depois não venham milhões de críticas, mas eu estou dando essa dica para que você possa resolver, não só esse erro, mas tem outros erros que também podem ocasionar nesse aplicativo que é cheio de falhas. Bem, vamos lá, ao passo a passo. Como vocês podem ver, eu estou aberto aqui, usando o emulador. Eu vou fechá-lo. A primeira coisa que você vai fazer, é abrir aqui as configurações de seu celular. todos os androids, consta praticamente da mesma forma. Você vai abrir. Como você pode ver, está aqui aplicativo, mas em alguns está apenas app. Aí você vai clicar. Vai procurar o aplicativo Caixa Tem. Vai em armazenamento. Limpar cache. Vai limpar todas as informações e limpar dados. Mesmo que você esteja fazendo, por exemplo, um cadastro de alguém, vai limpar tudo e vai desde o início, todo o processo, novamente. Aí você, depois de ter feito isso, você vai agora em seu navegador. Clica aqui nessa parte. Histórico. Limpar dados de navegação. Limpar dados. Aqui vai limpar todos os dados de navegação do navegador. Lembrando que o próprio aplicativo Caixa Tem usa o navegador para fazer todo o processo de cadastro e de outras coisas. Como você já deu de perceber. Aí você pode fechar. Aí quando você for abrir novamente aqui o Caixa Tem, você perceberam que estava na fila e agora quando eu for abrir novamente ele já não vai mais para a fila, porque ele já zerou todas as informações do aplicativo. Bem pessoal, essa aqui é a dica de hoje. Espero que ajude muitas pessoas que estão tendo problemas com vários erros que está ocasionando com esse aplicativo que é cheio de falhas. Tanto ele como o próprio sistema da Caixa Tem, e por hoje é só pessoal, não esqueça, quem ainda não é inscrito, inscreva-se e até a próxima.